Eu vou muito a sério isso, fico me tremendo, entendeu? Assim, eu tô fingindo, tá? Mas eu tremo mesmo. É... Para! Não, para de me filmar, seu louco! Amor! Amor, não quero, para! Gostosa! Acordei gostosa! Gente, bom dia! Agora eu vou falar com vocês. A gica do Ney acabou. Como vocês viram, a minha equipe perdeu. Perdeu e perdeu feio. Mas eu tô feliz, gente, entendeu? Eu tô feliz por a outra equipe ter ganhado e ter meus amigos me tirando. Eu não tô feliz porque eu sou uma pessoa muito competitiva, gente. Muito competitiva mesmo. É sério. Eu sou uma pessoa que eu não posso participar de provas, de nada assim, porque eu sou muito competitivo, gente. Não tem o dinheiro não! Eu vou te dar na coxa. Eu vou te dar na coxa. Não tem o dinheiro, mulher. Não paga a coa. Não! Eu não pago essa bandida. Não paga a coa. Mulher aqui, você tem que ser noz de banheiro. E vai, senhor... Me deve 200 reais, Ney. Me pague, Ney, mulher. Se você me deve... Paga você... É nessa aí. Me dê meu dinheiro, Ney. Me dê sua lá... Mafiosa, boda da safada. Venha, cara. Eu vou botar no Instagram que você me deve 200 reais. Viu? É, minha gente. Tá na me deve 200 reais. Viu? Vai, me dê meus 200 reais, Ney. Amigo, você prometeu. Você falou, rico, pai, que eu vou lhe dar. Me dê uns 200 reais. A Ney me deve 200 reais. Ela mandou você me dar os 200. Você vai achar 200... Olha. Cadê? Me dê uns 200 reais. Mulher, a sua filha me deve. Ela mandou você me dar. Gente, olha. Pelo amor de Deus, o bichinho tá morto, viu? Não fui eu. Depois de falar quanto eu matava todos os bichinhos, ele já tá morto. Aí eu vou fazer medo de pessoas, porque ele tá vivo, entendeu? Ah, Bruna, tem mais medo da Bruna. Tu tem medo de inseto? Não. Não. Para aí. Ei, para aí. Alô. Tu tem medo de inseto? Ai, na boca é isso. É um grilo. Ai, como é que chato? Lago cedo. Vem cá, Ney. Neyzinha. Ney, tem um relógio e um carregador lá no bar. Olha, ô, Ney. Vem cá, Ney. Ney. Espera aí. 200 reais. Eu não devo nada não, filha. Você me deve sim, filha. Cadê o dinheiro, mano? Me dê. Tchau. Então, o batom vai me botar na boca. Gente, tem alguns vídeos que eu gravei ontem à noite e não consegui postar. E vou postar agora, viu? Veja mais um vídeo que eu gravei ontem à noite. Ney Lima. Gente, alguém viu Ney Lima? Alguém vai nos matos procurar Ney Lima? Ney Lima. Epa, cuidado. Ney Lima. Alô, Ney. A mãe dele é filho. Comparece aqui ao palco, Ney. Olha ela, comparece. Cuidado. Olha ela, ela saiu dos matos. Vem, Ney. Olha ela. Sobe. Vem, barrico. Vem, barrico. Vem, barrico. Vem, barrico. Vem, barrico. Venha, Ney Lima. Chega aqui, chega. Você quer cantar? É uma música só, quero cantar pra ela. Vai ver? Ney é uma música que eu dedico a você, Ney. É uma música pra você. Ney Lima. Eu não tô entendendo. Que que é essa música pra você? Banda, banda, é sério. Que música é isso? Eu vou botar uma música pra Ney. Bota aí aquela, eu tô gostando de uma prostituta. Que é pra Ney. Calma, Ney. Minha banda, minha companhia, banda. Oi, vai. É pra você, Ney. Ney Lima, de Serrinha. Vamos lá. Eu tô gostando de uma prostituta. Ela é feia. Ela é cronxa. Pra você. Eu tô gostando de uma prostituta. Ela é feia. Ela é cronxa. Oiê. Olha, eu e ela vive assim. E eu e ela atrás dos irmãos. É sim. É sim. Olha onde ela fica. Olha a minha gente. Ela vive. Olha. A festa é lá na frente. É a festa. E antes de... Batata. E... Que demais. E... 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 Eu tô aqui pegado, ó, de cima. Não, ele vai dormir aqui, Ney, comigo. Ele vai dormir comigo, seu problema, você já é perigo. Bora, Matheus. Dorma aqui, menino. Vai, Ney, dá carinho, Ney, pra ele dormir, Ney. Priminho, Ney, que é primo do Ney. Olha pra cala da Ney, olha pra cala. Não, 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 não. Passa pro quarto, a gente vai dormir já. É, amigo, vamos pro quarto já. É, não, ela não vai dormir lá, não. Ah, eu vou cá um dia assim. Ô, Ney. Eu vou cá um dia assim. Ô, Ney, ela vai dormir no quarto. Ô, Ney, vem cá, Ney. Ô, Ney, vem aqui, Ney, por favor, Ney. Ô, Ney, ele tá chamando. Vem aqui, é sério. Mulher, eu vou pôr no fundo. É você, mulher. Ô, Lucas. Pega a boca, eu tô. A dona da festa, a dona da festa, a dona da festa, a dona do dormir, que a dona do seu cara da palco. Cara, pega que seu pessoalzinho bota no celular, no seu amiginho. Tá assim. Lá, no coi, não é só as gays. Tá assim. Olha a pavela, arrumando a cama dela. Olha. Olha, mulher. Quando ela casava, vai ser bem assim. Olha, a Juninho também. Agora tá faltando uma coisinha, né? Quem sabe... Agora tá faltando o principal. Quem sabe... Isso aqui. Não, isso aqui, olha. Pra os machos não ver a nossa... Que a Ney da é bonita. Nossa, e a cérebro... Sai que eu não vou pegar ninguém. Eu me respeito. Nossa, eu falo de trás, para trás, para trás. E aqui. Ela traz os machos, a palma do vento, a cara aqui. É que eu não estou com o meu pai do céu. É que eu estou com o som. Deixa a cara aqui, ela é racha, sabe? Vai. Vai, deixa a cara aqui. Vem cá, amiga. No cartilho. Vem cá, amiga. A senhora é racha, a senhora vai trazer os meninos aqui no quarto. Que menino? Mateuzinho. Nunca tinha que sair. Cara a boca, vai. Vai, Caila. Vai, Caila. Nossa, eu não vou lá. Caila está trazendo os machos, bicho. Ney. Oi. Ney, saia da porta. Oi, amiga. Esperando os machos, ela. Não, olha, eu estou esperando ver como vai dormir. Ele está pensando que vai beijar, olha, viajante. Ney e a Ney não vão beijar, não, não. Gente, e para encerrar a noite, eu e a Ney, como sempre, sozinha. Nenhum macho veio. A senhora foi uma vez que ela fez açúcar e foi de água baixa. Fiz açúcar e vão em vocês. Com bons dedos e pensam do que eu beijar. Eu estou vendo que eu sou esguente. Foi não, mentirosa. O que eu sou esguente, brancos, cheirosos, não? Ela fez... Tem sim bafo de boca. Quer dizer, bafo de boca não tem não, meu irmão, gente. O Ney. Bafo de boca que tem, sou eu. Não, Ney. Ela tem bafo de boca. De bafo... Ela tem bafo é de bosta, ela é de boca, não. Ela tem bafo de boca, ela é de boca, não. Obrigado.